Olha, neste momento, a ambulância do Corpo Bombeiros acaba de descer aqui na Tancredo Neves, vai dar entrada aqui no Hospital Regional, a gente acompanhando, está ali o Cabo Reis, vamos acompanhar aqui, segundo informações, um acidente na Avenida Rio Negro, no setor, ali é setor Jardim das Palmeiras, e acaba de chegar aqui no Hospital Regional. Vamos acompanhar? Neste momento, o rapaz, com várias escoriações pelo corpo ali, acaba de chegar aqui no Hospital Regional, um rapaz muito emocionado, chorando, várias escoriações pelo pé, pelo joelho, parece que acabou colidindo, tem cortes na barriga, no rosto, e a gente acompanha aqui, escoriações por todo o corpo, parece que ele colidiu, é um veículo, né, que tem esse laço ali de parabrisa, né, dá para você ver que ali tem parabrisa, né, parte de parabrisa em cima da marca, e vê que ele sofreu vários cortes ali, várias escoriações pelo corpo inteiro, dá para dar entrada agora, a equipe médica também está aguardando, está muito emocionado, chorando ali, e a gente acompanha. Dá para você ver em cima da marca aqui, ó, este laço de veículo, né, aqui em cima da marca, pedra, né, sangue ali ao lado também, dá para você ver aqui, só este laço de vírus, né. O primeiro procedimento no local foi imobilizar a cervical da vítima, que é uma das partes mais importantes, que causa muitas lesões sérias, e rimou para ele do local onde havia vários tilhaços de vidro e muito concreto, ó, próximo. Ele atravessou uma porta de blindex e atravessou também uma parede de concreto, atravessou ela completamente. Ele está desorientado devido ao impacto, mas ele não sabe de onde se falou que estava vindo de uns amigos, e só isso que ele fala mesmo, que é ver a mãe dele.